E aí pessoal, hoje é o dia, bora lá pessoal, eu queria realizar o sorteio por esses dias e até o dia 15 de janeiro para a pessoa, para o Felizardo que tivesse ganhado a rifa já está com ela Natal e Ano Novo, mas infelizmente pessoal, eu fiz os números a 10 reais, aqui vou mostrar alguns que estão no topo da linha aqui, que compraram mais bilhetes, beleza? Um ranking, esse é o pessoal aí, valeu, obrigado e a todos os outros que compraram o seu número também lembrando que esse valor aqui, eu não pago a metade do valor que eu gastei com a caixa lembrando que às vezes eu vou ter o envio, vai que o envio lá para o Nordeste vai dar perto de 800 reais a mil reais então no mínimo, no mínimo eu preciso vender aí uns 200 números, 250, o ideal seria vender 300 números né o mínimo seria vender 300 números, então eu queria poder estar realizando então eu espero aí, conto com a força de vocês para adquirirem os números da rifa para nós entrarmos com o sorteio dela e estar trazendo novos equipamentos aí para o canal com esse dinheiro aí, está trazendo aquela que você sabe o CL87, mas para isso a gente precisa vender aqui no mínimo 300 números né, para sim apenas empatar o valor da caixa e mais o envio né pessoal então conto com a ajuda de vocês, a minha próxima meta aí era para ser para dezembro a Philco PCX 30 mil, ela foi muito bem a rifa da 30 mil, mas infelizmente a RNC 9 não foi muito bem né e apesar de ser a metade do valor, beleza pessoal, então conto com o apoio de vocês aí para adquirir o número da rifa e também você está concorrendo e participando aí, para mim está trazendo novas rifas aí de outros equipamentos beleza, então vamos lá, quero colocar a meta agora para início de fevereiro, aí pelo dia 10 de fevereiro porque daí nós temos o carnaval no final do mês de fevereiro e aí quem sabe o ganhador será você e já vai estar fazendo a sua festa de carnaval com a RNC 9, beleza, então bem provável que independente dos números que der eu acho que eu vou estar realizando o sorteio em metade de fevereiro da RNC 9 caso a gente conseguir atingir a meta aí de 300 números, eu já vou estar realizando o sorteio dela porque já faz muito tempo que ela está, então aqui ó, disponíveis né, então já foi 134 se chegar a 300 números eu realizo o sorteio ou até metade de fevereiro, vamos ver aqui metade de fevereiro eu não sei quando que vai ser o ano que vai ser o carnaval, nessa semana, pelo menos uma semana antes para a pessoa poder receber a caixa e estar curtindo ela, beleza, o link está sempre na descrição não tem mistério, você vem aqui, seleciona o seu número, bota finalizar ó, bota seus dados, telefone aqui e reserva e faça o pix, beleza? vamos curtir a RNC 9 aí, vamos esperar aí que logo a gente faça o sorteio já está trazendo um novo equipamento para o canal e também eu quero entrar com umas próximas rifas aí de outros sistemas né será que vai ser o CL, será que é um NHL, será que é um minicice antigo mas isso vocês só vão descobrir quando eu realizar o sorteio do número 10 aqui vocês vão estar sabendo qual vai ser o próximo equipamento entrar na rifa, beleza? então bora lá, vamos curtir ela aqui ó equiparizador manual dentro de casa encode a voz, é forte e bem prática né e faz pressa ó a faz pressa é bomba né faz pressa no Bass Blast, ela é bomba né vamos ver aqui ó, você tem estéreo simultâneo sempre que formalizar o exercício, certifique-se de estar colocando corretamente os fones escute o áudio a seguir e ajuste este é o lado esquerdo este é o lado direito este é o lado esquerdo este é o lado direito ela faz o estéreo aqui nesses tweeter né mas como é tudo junto né pessoal o ideal seria estéreo simultâneo mas tá bom, pelo menos é estéreo, tá na frente ali da caixa né e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Que eu lhe ajudarei a comprar seu melhor equipamento no custo-benefício e ainda obter mais o meu link de desconto de afiliado com a NHL Pro Sound. Valeu!